Liga pra mim, não, não liga pra ele E aí, ó, chegando o PG, o PG A cara tá me ligando, cara 731 A cara que é A gente me ligando, ó, vai tomar as fratas Alô Nós temos o número 12, 25 GHz e meio, na partida de 29, 90% por mês, com acesso imitável ao WhatsApp, seja Telegram e muito mais. Podemos falar agora? Pode falar. Ótimo. Alô? Bom dia, Manuela, eu sou a consultora da Tia, tudo bem? Tudo bem. Eu falo com o titular do número final 930. Sim. Esse número, você encontrou a operadora? Quase. Por que que estão me ligando? A gente está com uma proposta de contabilidade pra vocês. Tá, tá, tá. Pera aí. Qual que é a operadora de vocês? A gente é da Tia. Tá aí. Eu sou da Vivo, então por que tá ligando? Se eu não tô aceitando proposta nem da Vivo, quem dirá da Tia? Acabei de ligar pra senhora. A gente está com uma proposta de contabilidade. Não, mas não vou querer. Obrigado. Eu atendi já pra falar que não me ligam oferecendo bagulho. Ainda mais, olha, ainda mais de outra operadora que não é a minha. Eu já não atendo nem a minha operadora, quem dirá outras? Aqui, eu só tenho que ligar. Tá, tchau. Ai, tomar nos olhos. Que raiva que dá disso? Agora eu não sei se eu tinha que ter pegado pra lá. Ah não, era pra ir pra... Pra dentro da cidade. Tu é louco? Tem uma raiva quando eu fico me ligando assim, olha. Ainda mais que eu tô operadora. Pra oferecer pacote e aí, tomar nos olhos. Tu é louco. Vamos achar o que fazer, né? Se eu não tivesse, eu subi o sangue pra cabeça. Tira da vida. Esse tema aí, ó. Cê dá meu PG, né? É que valeu, ó. Curitiba! Vai dar boa. Aproveitar o final de semana em casa ainda. Sábado e domingo. Cê tá doido. Eu acho que vou ter que botar um pouquinho de risco pra chegar em casa. Esse risco ali não vai chegar. 100km daqui lá. Pra não ver, chega. Fazer uma mediazinha. De boazinha e chega. Cê tá doida. Vamos ver ali a Curitiba. Quantos km dá? 116km. Esse pava tem que botar uns 50 litros. Só pra chegar. Paradinha pra abastecer o carro. Eita, roubou o olho. E aí? Deu uma corridinha na carga, né? Era certo, né? Deu que tem na água. Tem um coé que mais é um melhor, gente. Colar de pistache. Tem verde. Ó. Sei lá o que de pistache. Não gosto, sei lá do que. Vamos ver se vai dar e ver o caminhão rapidinho lá. Vamos ver se vai dar e ver o caminhão rapidinho lá. Não sei se vai dar e ver. Não sei se vai dar e ver. E carro doido. Se não tivesse aquele carrinho ali, ia ficar massa. Não sei se vai dar e ver se vai dar e ver se vai dar e ver se vai dar. Não sei se vai dar e ver se vai dar e ver se vai dar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL